Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês, como vocês estão, espero que estejam todos bem, e o vídeo de hoje é o passo a passo dessas lindas pulseirinhas toda trabalhada nas pérolas da número 4, minha gente, olha a delicadeza que fica, olha isso, que perfeição, dá pra vocês usarem e abusarem da imaginação de vocês em relação às cores das pérolas, dá pra fazer o kitzinho de várias e várias cores, e olha que luxo, que delicadeza que fica, aí é uma pulseirinha com fecho, eu fiz com fechinho na agosta, tá? Lembrando, gente, que todos os materiais, eu usei os materiais que vêm lá da loja Macau Bijuterias, tá? Vou estar deixando o link aí da loja na descrição pra vocês, tem uma variedade incrível de materiais, tudo que vocês precisam pra estar fazendo as suas bijuterias, até mesmo seu artesanato, vocês vão encontrar lá na loja, tá? Vou estar deixando o link aí na descrição, o precinho bem bacana, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar do preço, e também a entrega super, super rápida, tá? Então é isso, materiais de qualidade que dá pra vocês usarem e abusarem da imaginação de vocês, certo? Então desde já, se vocês gostarem, já vai deixando seu joinha, se inscreve aqui no canal, pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos, espero muito que vocês gostem dos nossos conteúdos, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, porque vídeo todo dia tem um passo a passo diferente pra vocês. Vou estar deixando todos os links também das minhas redes sociais pra vocês lá me seguir, lembrando que assim que a gente bater, já estamos quase lá, assim que a gente bater 100 mil inscritos aqui no canal, vai rolar um sorteio ao vivo aí pra vocês, e pra participar desse sorteio, vocês tem que somente que me seguir em todas as redes sociais, que são essas que eu estou deixando aí na descrição, tô deixando o link pra ficar mais fácil pra vocês, e não esqueçam de interagir pra mim saber que vocês estão lá me seguindo e me acompanhando, tá bom? Eu vou anotar todos os nomenzinhos de vocês pra estar colocando aí no nosso sorteio. Então sem mais delongas, já vamos aos materiais e ao passo a passo aí de hoje. Ó gente, então os materiais que vamos precisar pra tá fazendo a nossa linda pulseirinha, eu vou estar precisando de pérolas da número 4, certo? Eu vou estar trabalhando com essa cor roxinha, eu tinha feito nessa cor rosa, e eu vou fazendo essa corzinha roxinha junto com vocês, que vai ser a nossa, no caso a nossa florzinha, e mais a circunferência, certo? E pra fazer o miolinho eu vou estar usando essa pérola na corzinha dourada, tá? Então todas na número 4. Vou precisar, pra tá fazendo as três florzinhas, que é a parte do meio da nossa pulseira, eu vou estar usando também aqui fio de nylon. Então pra fazer a parte do meio da nossa pulseira, eu vou estar usando um pedaço de fio de nylon, vou usar essa numeração 030, com aproximadamente 45 a 50 centímetros, pra fazer a parte do meio. E mais dois pedaços pra fazer a parte da circunferência, então mais dois pedaços com aproximadamente de 30 a 40 centímetros, tá minha gente? Lembrando que vai ser dois pedaços pra fazer a parte da circunferência de 30 a 40 centímetros, certo? Aqui também os aviamentos que vamos precisar. Pra tá fazendo a parte do meio, eu separei duas argolinhas, tá? Essa daqui é daquelas bem grandinha, ela é de 8 milímetros, tá? Ou pode ser de 1 centímetro também de largura. Então ela é de 8 milímetros de largura, mas também pode ser a de 1 centímetros. Eu vou estar usando essa cor dourada, tá? Mas pode ser a corzinha prata, vai ficar bem legal o seu trabalho. Dois terminaizinhos de pontas de 5 milímetros, que é aquele que tem aquelas duas abinhas viradas pra cima. E mais duas argolinhas de 5 milímetros, que vai ser onde a gente vai estar colocando o nosso fecho no final. E um fecho, vou estar usando esse fecho lagosta. Ele é de 10 milímetros, tá? Então ele é assim, ele é bem pequenininho de 10 milímetros. Geralmente eu sempre trabalho com de 12, e hoje eu vou estar trabalhando com esse pequenininho de 10 milímetros, certo? Então, pra iniciar, eu já passei aqui a parte, por dentro da minha agulha, um pedaço, tá? Que vai ser a parte do meio aí da nossa pulseira, igual eu falei pra vocês, com 50 centímetros. E eu já passei por dentro da minha agulha, se não passar com facilidade, só dar uma mordidinha na ponta. E a gente vai iniciar fazendo primeiramente as nossas florzinhas, que seria 3 florzinhas, tá bom? Então, aqui nesse começo eu vou estar colocando 6 pérolas da número 4, 6 pérolas da número 4, vou levar até a pontinha do meu fio, pra mim poder amarrar, certo? 6 pérolas, nossa florzinha vai ser de 6 pétalas, no caso, né? E eu vou estar levando, aqui ó, até a outra pontinha do meu fio, lá na pontinha, e eu vou estar dando uns 3 nozinhos. Ó, dou 1, vou dar 2 nozinhos simples, já aperto bem meu trabalho, e aqui, pra gente já finalizar, eu vou dar mais 1, no caso, 3. 3 nozinhos, certo? Agora eu vou vir com a minha agulha e eu vou esconder o meu nozinho, ó, tá vendo? Ó, o meu nozinho tá aqui, ó, do ladinho dessa roxinha, eu entro por dentro de qualquer uma delas, do ladinho de onde está o nó, e eu vou, ó, entro com a minha agulha e eu vou dar puxadinhas de leve, pra que esse nó venha esconder, tá bom? Ó, e eu vou fazer isso daqui, ó, o meu nó tá aqui, aí eu vou, e vou fazendo isso daqui, ó, puxadinhas de leve, e aí eu consigo esconder e vai ficar assim, com o acabamento perfeito, tá vendo? Essa pontinha que ficou aqui desse outro lado, eu vou cortar. Cortei, e agora, pra dar continuidade ao meu trabalho, eu vou entrar por dentro de mais uma frente, onde não tem aqui nenhum nozinho pra atrapalhar, e eu vou estar centralizando o meu miolinho aqui, ó. Então, nesse meio, trabalhando com essas duas pérolas aqui do meio, eu vou centralizar o meu miolo, que seria a pérola dourada, coloco uma pérola dourada também na número 4, ó, vou virar aqui pra ficar mais fácil. Meu fio está saindo por dentro desse lado aqui, ó, por dentro dessa pérola lá da frente, certo? Aí, aqui, do outro lado, eu vou entrar, ó, mesmo lado que tá saindo a minha linha, eu vou entrar lá do outro lado, ó, puxando a minha agulha, e aqui eu já centralizo aqui, ó, o meu miolinho, certo? Agora, aqui, eu vou voltar por dentro do meu miolo aqui novamente, ó, tô segurando aqui pra não escapar. Volto novamente por dentro dessa pérola dourada que a gente acabou de colocar, puxo bem meu fio, e vou aqui, ó, tá saindo desse lado aqui, aqui desse outro lado, por dentro da mesma pérola de onde meu fio está saindo, eu vou entrar com a minha agulha. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Tá vendo? Deixa eu tentar mostrar aqui, porque, minha gente, a pérola é muito pequena. Ó, tá vendo que o fio tava saindo aqui? Agora, nessa mesma pérola que o fio tá saindo, eu vou voltar assim, ó, por trás. E daí, vai ficar assim, ó, bem centralizadinha aqui, ó, no meio. Tá? Bem tranquilo de fazer. A nossa primeira florzinha já está prontinha, gente, olha isso, que gracinha. Agora, a gente vai fazer a nossa segunda florzinha. Então, pra fazer a segunda florzinha, eu vou dar início, primeiramente, somente com uma pérola roxinha, tá? Uma pérola somente, meu fio está saindo de um lado, eu volto por trás, de onde meu fio está saindo, certo? Ó, vou puxar. Agora, eu vou subir por dentro dessa pérola que a gente acabou de colocar com a minha agulha, ó, subo por dentro dela aqui, novamente. E daí, eu vou colocar mais cinco pérolas, tá bom? Então, aqui, novamente, mais cinco pérolas. Na cor roxa. E daí, eu vou fazer até dar seis pétalas, tá? Nossa florzinha de seis pétalas. Então, como já tem uma no fio, eu coloco somente, ó, mais cinco pérolas. Tá saindo aqui de um lado, certo? Meu fio, eu volto por trás de onde está saindo. Ó, volto assim por trás. E vou puxar. Ó, vou virar desse lado, fica mais fácil pra mim trabalhar. Puxei. E eu preciso aqui centralizar mais o meu miolinho, trabalhando com essas duas pérolas aqui, ó, do meio. Ó, essas duas aqui do meio. Então, pra isso, o que que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou subir por dentro de três pérolas acima, tá? Então, já entro por dentro dessas duas da lateral. E já saio aqui no topo, tá? Por dentro dessa pérola aqui do meio. E agora, aqui, novamente, eu vou estar colocando uma pérola dourada e vou centralizar o meu miolinho. Certo? Então, tá saindo aqui desse lado. Lá embaixo. Eu vou entrar agora lá embaixo, ó. Então, do mesmo lado que tá saindo aqui a minha agulha, minha linha. Eu vou entrar aqui, ó. Onde a gente iniciou, tá vendo? Ó, mesmo lado. Eu entro. E vou puxar. Vou voltar por dentro dessa pérola dourada que a gente acabou de colocar, ó. Vou entrar por dentro dela novamente. Meu fio está saindo aqui de um lado. Aqui dessa roxinha. E eu volto por de trás agora. Então, na mesma pérola que tá saindo o meu fio. Ó, eu vou voltar por trás, ó. Tá saindo aqui desse lado. E eu volto por trás aqui dela aqui novamente. Bem simples. Eu só vou puxar aqui, ó. Minha agulha. Ó. Só puxei aqui agora, ó. Meu fio, minha linha. E tá ficando assim, ó. Nossa segunda florzinha já está pronta. Olha isso, que bonitinha. Vai ficando. E agora aqui eu vou estar fazendo a minha terceira florzinha. Eu vou estar colocando primeiramente uma somente pérola na corzinha roxa. O fio tá saindo aqui de um lado. E eu vou voltar por trás aqui novamente. Da onde o meu fio, ó. Está saindo. E vou puxar. Puxei ficando assim. Vou subir com a minha agulha por dentro dela novamente. Por dentro dessa que a gente acabou de colocar, ó. E eu vou estar colocando mais cinco. Cinco pérolas aqui novamente na minha agulha. Ó, então coloquei mais cinco pérolas, certo? Tá saindo de um lado. Eu volto por trás novamente da onde o meu fio está saindo. E eu vou puxar. Puxei. E agora aqui eu sempre subo primeiramente por dentro de três acima. Pérolas da número quatro. Saindo aqui no topo. E aqui eu vou estar centralizando aqui nesse meinho aqui, ó. Da nossa florzinha aqui, ó. Bem nesse meinho. Mais um miolinho na pérola dourada. Coloco uma dourada. Lá do outro lado. Eu vou entrar com o meu fio aqui, ó. Da base, ó. Tá vendo? Eu vou entrar com o meu fio. Jogando a minha agulha. Jogando a minha agulha pra lá, ó. Desta forma. Sempre puxando bem o fio na hora que a gente estiver centralizando o nosso miolinho. Aqui novamente eu volto por dentro do miolo. Tá? Ó. Tô voltando por dentro do miolinho novamente. E daí aqui do outro lado. Essa mesma pérola que o meu fio está saindo, ó. Eu vou voltar com a minha agulha, ó. Tá saindo aqui desse lado direito. E eu volto por trás aqui, ó. No lado esquerdo. Eu volto com a minha agulha. E aí fica bem centralizadinho no meinho. A nossa florzinha. O nosso miolinho, no caso. Olha isso. E aí já está pronta a parte do meio da nossa pulseirinha, ó. As três florzinhas vai ficar assim. E agora eu só vou andar com a minha agulha. Eu vou andando por dentro de todas essas pérolas. Até sair aqui, ó. Desse lado pra mim poder arrematar. Dar o meu nozinho, tá bom? Então, só que sem segredo. Eu só vou andar e achar um lugar que dê pra gente amarrar. Então, aí vocês escolhem o lugar que vocês sintam seguro pra estar dando aí o acabamento. Tá? Vou andando aqui desse lado. E já sai aqui onde eu falei pra vocês. E aqui mesmo, nesse meinho aqui, eu vou estar arrematando, ó. Então, eu venho aqui com a minha agulha, passo aqui por debaixo. Dou aqui meu primeiro nozinho. Já puxo bem. Certo? Dou uma boa apertadinha aqui já. E aqui já pra gente finalizar. Eu vou dar dois nozinhos por dentro aqui, ó. O mesmo elo. Eu já vou dar dois nozinhos. Dois nozinhos. Aperto bem. E vou entrar com a minha agulha aqui também, ó. Então, do lado, de onde está o meu nozinho, eu vou subir com a minha agulha pra mim poder esconder esse nozinho. Ó. Dou uma puxadinha com o alicate, fica mais fácil. Aí, eu faço isso daqui, ó. Ó. E aí? Consegui esconder? Aí, sim, eu venho e vou cortar o excesso do fio que sobrou. Ó. E aí, agora, a gente vai dar início à nossa circunferência aí da nossa pulseirinha, ó. E vai ficar assim, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Ficou assim. E pra dar início à nossa circunferência, eu vou vir com as minhas argolinhas, tá? Maiores, de oito milímetros. E aí, eu vou vir também com o meu alicate. Aí, pode ser argolinha de um centímetro, igual eu falei pra vocês, de largura. Vou abrir ela. E eu vou passar por dentro dessa última pérola, lá do topo, tá? Ó. Essa última pérola aqui, ó. Lá do topo, da pontinha. Eu vou passar por dentro dela, essa minha argolinha. Tá? Ó. Passo por dentro dessa quatro. Lógico que tem algumas quadras, gente, que tá com aberturinha um pouquinho apertada. Mas, com jeitinho, a gente consegue passar, tá bom? Consegui passar. E aí, aqui, é só apertar aqui agora, ó. Aqui, o segredo, gente, pra não soltar a nossa linha, eu vou apertar aqui primeiro, ó. Aperto bem mesmo, ó. Tá? Deixo bem apertadinho. Aí, essa parte que tem essa abertura da argolinha, eu sempre, eu faço isso daqui. Eu vou rodar pra que venha ficar aqui, ó, dentro dessa pérola número quatro. Porque depois a gente vai colocar o nosso fio de nylon, não tem perigo de soltar, tá? De passar por essa aberturinha. E a mesma coisa, a mesma coisa que eu coloquei a argolinha aqui, eu vou colocar aqui nessa outra pontinha. Aqui também, tá bom? Eu vou fazer em off. Ó, gente, agora eu voltei aqui com um dos pedaços do meu fio de nylon com aproximadamente trinta e cinco a quarenta centímetros, tá? Igual eu falei pra vocês. E aí, pra fazer a parte da circunferência da nossa pulseirinha, eu vou estar passando por dentro, então, dessa argolinha. Ó, passo uma das pontinhas por dentro dessa argolinha. Lá em cima, eu vou estar igualando as duas pontinhas, tá bom? Ó, então, aqui eu vou estar igualando as duas pontinhas e eu vou trabalhar novamente com as pérolas roxas, passando por dentro dos dois fio ao mesmo tempo, tá? Então, aqui, ó, sem segredo, eu vou passando e aí eu vou colocar até a metade da nossa pulseira, tá? Então, aqui desse lado eu vou estar colocando aproximadamente quatorze pérolas, tá? Depois eu vou medir junto com vocês até a metade o tamanho que ficou e depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado também, ó. Então, aqui, sem segredo, ó, só vou passando mesmo as pérolas número quatro por dentro dos dois fios. Ó, gente, então, já passei ficando assim, ó, as pérolas número quatro, certo? Então, até aqui eu fiz até a metade da nossa pulseirinha. Eu vou vir aqui com a minha régua, eu coloquei aproximadamente quatorze centímetros, é, quatorze pérolas da número quatro aqui desse lado. E a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, repetindo a mesma coisa do outro lado. Então, pra medir até a metade da nossa pulseirinha, ó, eu inicio aqui, ó, do meio, seria essa segunda florzinha aqui do meio. Eu vou medir até aqui e vai dar aí aproximadamente sete centímetros. No total dela, ela tem que dar aproximadamente de quatorze a quinze centímetros, por quê? Porque eu sempre faço pra menor por conta do meu fecho. Eu tenho que deixar pra menor aproximadamente um e meio a dois centímetros, porque daí, como é uma pulseira de fecho, tá? Eu faço menor e depois a gente acrescenta o fecho, ela vai aumentar o tamanho, ó, tá vendo? Ó o tanto que fica a mais. E aí, aqui, pra gente finalizar esse lado, eu vou estar colocando aqui o meu terminalzinho de ponta, tá? Que tem aquelas duas abinhas assim. E aí, eu passo aqui, ó, por dentro dos dois fios. Eu vou deixar ela bem encostadinha aqui nessa última pérola. Ó, nessa última pérola aqui da número quatro, ó, eu deixo bem encostadinha. Não muito apertado, porque depois aqui fica muito duro, tá? Então, eu vou deixar mais ou menos, ó, que dê pra gente mexer a circunferência, mas que fique mais maleável, ó. E agora sim, eu vou vir com o meu alicate. E eu vou apertar jogando assim, ó, uma das abinhas pra dentro. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, desse outro lado aqui também. Eu amo trabalhar com esse terminalzinho de ponta, que eu acho que deixa o trabalho bem mais seguro. Fiz isso, e agora sim, eu vou tá cortando as duas pontinhas do meu fio de nylon. Ó, que sobrou, eu vou cortar. Sempre fica essas pontinhas aqui, ó. E aí, pra dar o acabamento, eu vou selar. Então, ó, selo. E daí, ó, ficou assim um dos lados. Agora, só falta colocar o nosso feixe e a nossa argolinha. E agora, pra gente finalizar, eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado, a mesma quantidade de pérola. Eu vou estar colocando aqui desse outro lado também. Então, eu vou pegar novamente meu outro pedaço de fio de nylon, com aproximadamente aí 35 a 40 centímetros. E eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. E aí, eu já volto aqui junto com vocês pra dar o acabamento final, que é colocar aí o nosso feixe, tá? Então, tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui em off. Ó, gente, já voltei aqui, já finalizei. Finalizei do outro lado também. Então, as duas pontinhas, igual eu falei pra vocês, fiz igual, ficando assim, ó. Olha que bonitinha que tá ficando a nossa pulseirinha, minha gente. E agora, pra gente finalizar, vou estar colocando, então, as minhas duas argolinhas de 5 milímetros e mais o meu feixe lagosta, tá? Então, vem aqui com esse alicatinho. Eu vou estar abrindo um dos lados da minha argolinha de 5 milímetro. Passo por dentro aqui do meu, ó, terminalzinho de ponta. E já, aqui eu já vou estar colocando o meu feixe lagosta juntamente e fechar. Aí, do outro lado, eu só vou estar colocando mesmo somente uma argolinha, tá? Ó, daí vai ficar com esse acabamento nessa pontinha. E nessa outra aqui, eu só vou estar colocando a argolinha aqui mesmo, sem segredo. Ó, prontinho. Já terminei, já coloquei a argolinha aqui nessa outra pontinha aqui também. E agora, pra fechar, super tranquilo, muito prático, minha gente. Deixa eu só medir aqui o tamanho total, tá? Junto com vocês. Aí, porque dependendo do tamanho do feixe que vocês usar, dá variação aí no tamanho. Ó, igual eu falei pra vocês, ó. Então, medindo aqui dessa primeira argolinha até o final lá do feixe, vai dar aproximadamente de 16 a 16,5 centímetros no total, certo? E daí, pra fechar, esse fechinho lagosta, eu venho aqui. Esse fechinho, gente, é uma gracinha, minha gente. Olha a delicadeza que é esse feixe. Passa aqui por dentro dessa última, dessa argolinha de 5 milímetros. E vai ficar com esse acabamento aqui, ó. Posseirinha de feixe. Vocês sempre perguntam, dá pra fazer no fio desse silicone? Dá sim, minha gente. Super dá. Lógico que o acabamento é um pouquinho diferente, mas dá sim pra fazer. E olha a delicadeza que ficou, minha gente. Já está prontinha a nossa pulseirinha. Perfeita. Eu estou apaixonada nessa pulseirinha. Dá pra usar e abusar da imaginação de vocês, igual eu falei, em relação às cores, tá? Dá pra fazer o kitzinho pra vender. Também na preta, eu acho que vai ficar bem legal. Olha isso. Que perfeição. Tinha feito nessas duas cores, mas eu vou estar fazendo mais pra mim estar vendendo. Olha isso. Que perfeição que ficou aí a nossa pulseirinha. Olha isso, minha gente. Eu estou apaixonada. Sem comentários. Então é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.